Você sabia que tudo o que você fala pode voltar contra você? É provável que tenha ouvido alguém dizendo que palavras têm poder e que elas podem mesmo até enviar sinais ao universo e ele devolverá com coisas boas ou ruins. Por outro lado, é comum ver pastores afirmando que isso não tem nada a ver porque tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Eles também dizem que pode falar o que quiser, pois isso não tem nenhum efeito. Mas será que isso é verdade? Será que realmente não importa o que falamos? A verdade é que palavras têm poder e muito efeito na vida. E não só o pregador Alex que está dizendo que palavras têm poder, mas a própria Bíblia também. Certo dia, Deus disse ao rei Solomão que daria qualquer coisa que ele pedisse. Em vez de peter riqueza e poder, Solomão pediu sabedoria para liderar o povo de Deus. E por causa disso, o Senhor tornou este homem o homem mais sábio de toda a história. E foi o próprio Solomão, o homem mais inteligente e sábio, que disse que palavras têm poder. Em Proverbos capítulo 18, ele disse o seguinte, E não foi apenas Salomão que falou sobre a influência da língua sobre a nossa vida. Olha isso irmão, isso significa que as palavras podem agradar ou mesmo desagradar ao Senhor. E por isso, é melhor pensar bem no que você fala, porque tudo o que você falar voltará contra você. E no livro de Samuel capítulo 17, Davi se direcionou a um gigante dizendo que ia matá-lo e cortar a sua cabeça. E tudo o que Davi falou se tornou realidade porque palavras têm poder. É por isso que quem vive dizendo que é pobre e miserável, correrá o fruto da sua língua. Por isso, nunca diga nada negativo sobre a sua vida. Amém? Eu sou o pregador Alex Moyani. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe para toda a família e para todos os seus amigos para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. E eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. E eu te espero no próximo vídeo.